Sombras começam a clarear Em meu refúgio visceral Da certeza começa a se duvidar Sobre o que é real Não é fácil de expressar O que nem sempre é literal Reaprendendo a me equilibrar De forma não condicional Sempre nos fará voar Abdicar do que é banal Não é fácil de expressar O que nem sempre é literal Quão sublime pode soar O clamor de um sinal Dá certeza começa a se duvidar Não é fácil de expressar O que nem sempre é literal Quão sublime pode soar O clamor de um sinal Não é fácil de expressar Não é fácil de expressar Não é fácil de expressar